Olá meninas, tudo bem com vocês? Minas, para quem não conhece, meu nome é Claudio e hoje eu vou trazer mais um vídeo aí no canal, uma torta de presunto e queijo. Aí para a massa a gente vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de maisena, 3 ovos, 1 xícara e meia de leite, 4 dedos de óleo, aí primeiro eu vou colocar os ovos, primeiro eu vou bater os líquidos, vou colocar os ovos, o óleo e vou medir aqui, que eu estou medindo com esse copo aqui, um copo e meio, o óleo está um pouco escuro porque estou usando o óleo. Meninas, eu vou colocar uma colherzinha de sal, ó, de chá, e vou bater agora. Meninas, eu já bati, já bati já, agora eu vou colocar, ó, a xícara de maisena, a xícara de maisena, aí vou bater não, vou bater um pouquinho, agora eu venho colocando a xícara de farinha de trigo, 2 xícaras, vou bater. Meninas, está pronta a massa, ó, como fica. Agora eu vou fazer o recheio. Meninas, para o recheio, ó, vou usar azeitona, orégano, uma latinha de milho, ó, tomate, estou usando 2 tomates, coentro, cebola e um sazón, né, para a gente temperar. E o principal, estou usando, ó, 2 potinhos desse, ó, de mussarela e 2 de presunto. Aí, para começar, a gente vai colocar, ó, o presunto, as duas vasilhinhas de presunto, para ficar bem recheado. Ó, as duas de mussarela. Deixa eu abrir essas aqui. Vou colocar outra. Vou soltar aqui um pouco. Agora eu vou colocar o milho, a vervilha. A tomate, a cebola. E vou mexer, eu vou gravar com a mão só. Vou mexer aqui e depois eu coloco o resto dos ingredientes. Tá bom. Olha, meninas, agora eu vou colocar um sazón. E o orégano. E o sal também, o sal é a gosto. Colocar um pouquinho de sal. E a azeitona, as crianças não gostam muito, eu vou botar só no lado. No outro boxém. André! Oi? Cala a boca. Meninas, agora a gente vai montar a torta. Eu vou colocar um pouco de massa aqui, ó. Vou espalhar. Eita, quase terulho. Agora eu vou pegar o recheio. Olha o recheio como ficou. Vou pegar com a mão mesmo. Vai ficar recheada. Só preste recheado, negócio de pouco recheio, né? Olha, meninas. Eu acho que foi 300 de cada. Agora a gente vem com outra camada de massa. Eu acho que eu vou montar duas. Vou fazer outra massa. Vou botar numa frigideira pequena. Ficou muito. Meninas, eu vou colocar tudo. Decidi fazer só uma mesmo, bem recheada. Minha filha, essa torta vai pesar uns 2kg. Mas tem que ser bem recheada. Sem miséria. Meninas, eu vou colocar só de um lado da torta. Porque as crianças não gostam. Mas a gente gosta, né? Eu vou marcar aqui o lado. Deixar um pouquinho pra me colocar aqui. Num canto. Deixar esse pedacinho, que eles não gostam. Né? Aí agora eu vou vim com a massa. Até cobrir. Meninas, agora eu vou colocar o resto da massa que eu tinha parada. E vou espalhar. Meninas, agora eu vou levar pro forno. Eu coloquei umas tomatinhas e um pouquinho de orégano. Agora eu vou levar pro forno. Enquanto estiver pronta, volto com vocês. Meninas, se for pronta, ó. Vou partir um pedacinho. Meninas, olha como ficou. Fica uma delícia essa massa, ó. Vou experimentar aqui pra vocês verem. Olha, olha. Meninas, ó. Meninas, ó. Vou experimentar pra vocês verem. Olha o queijinho, ó. Hum, delícia. Ficou bom. Ó. Hum. Ficou uma delícia. Quem gostou do vídeo, deixa um like, inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço. G экономo. Adeus. Valeu. E aí, ô.